Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Schopke e eu mostro minha rotina, né? Aqui em Portugal, meu dia a dia e trago também muitas informações sobre Portugal e sobre vida de imigrante, né, gente? Então, pra quem me acompanha já sabe disso mas pra quem é novo aqui, fica a dica. Gente, hoje eu trouxe uma coisa muito fofa. Quem não gosta de bichinho de estimação? Cara, eu amo. Eu tenho minha cachorrinha, né? Quem me acompanha no Instagram eu vou deixar aqui o arroba do meu Instagram que é o sujoga.pt pra quem quiser me seguir lá. E sabe que eu tenho minha cachorrinha Tina que é uma budogue francesa linda! Muito linda, muito fofa, muito gostosa. Enfim, gente. E todo ano aqui em Santarém, que é onde eu vivo tem a feira de cachorros e gatos e outros animais também, né, gente? Então, eu trouxe aqui pra vocês esse conteúdo sobre a feira. Espero que vocês gostem. Fiquem no vídeo até o final porque tem animais exóticos e tudo. Fechou? Então, bora pro vídeo, gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 solitary Taylor E aí 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 E aí